Boa tarde, Passo Fundo! É um prazer estar aqui novamente. Eu estava organizando a apresentação dessa noite e vi uma apresentação de 2015. Foi a última vez que eu estive aqui. Vejam quanto crescimento de lá para cá é fruto do trabalho dos seus líderes. Eu quero saudar o Clarissi e a Luciane, que são grandes líderes. Uma salva de palmas para eles. Quero saudar o Adevar e a Ivelize, que não estão aqui, mas tem pessoas do grupo que estão aqui. Quero agradecer o André e a Rochelle, que foram acho que três vezes no aeroporto hoje, porque o voo foi cancelado duas vezes. E falando no nome deles, que são platinos, eu quero homenagear todos os platinos dos vários grupos que estão aqui. Uma salva de palmas também. Bem, eu vi que tem muita gente nova, muitos convidados. E eu vou contar um pouquinho de história e um pouquinho vou falar sobre o que representa esse negócio. E é um negócio que mudou a minha vida, mudou a minha esposa, a vida da minha família, das filhas. E uma coisa que... Foi a coisa mais diferente que apareceu para a gente na vida que a gente vinha levando. Eu trabalhava num grande banco, no Banco Bamerindos. E esse banco se transformou em HSBC, depois se transformou em Bradesco. E eu lecionava também na faculdade, na FAE Business School, que é a melhor faculdade que tem lá de administração em Curitiba. Então, eu trabalhava de manhã, de tarde e trabalhava à noite. E, além disso, eu presidia uma associação chamada Sucesso, Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações. Uma entidade enorme, tinha 4 mil empresas associadas, 22 regionais. E a bandeira que a gente defendia era acabar com a reserva de mercado, terminar com a reserva de mercado. E isso foi conseguido depois de muito trabalho. O mercado abriu, as pessoas puderam comprar os computadores que quiseram. E é um preço mais razoável. Foi uma vitória para o país, eu acho. Mas eu tinha um salário razoável, não ganhava mal. E viajava num jatinho, toda semana, porque num período eu já estava trabalhando agora em Brasília. O dono do banco transformou-se num senador, depois transformou-se num ministro. E eu o assessorava na parte técnica, na parte de projetos que passavam lá para serem discutidos e aprovados. Então, eu ia com ele na segunda ou na terça-feira, com o jatinho. Ficava num belo hotel em Brasília. E depois voltava, às vezes voltava sozinho, às vezes voltava com ele, no jato, que era o jato de propriedade lá do banco. Mas, alguma coisa me incomodava. Eu via pessoas que estavam colocadas lá no banco em posições-chave na sexta-feira, mas na segunda-feira não estavam mais lá. E ninguém explicava direito o que tinha acontecido. As organizações grandes são frias, elas tomam suas decisões. Por mais de uma vez eu recebi uma lista da diretoria, na minha área tinha 3 mil funcionários. E nessa lista eles pediam que eu demitisse, deixasse, apontasse 10% para ser colocado fora do banco. Isso me incomodava muito. Aquele era um mês que eu não dormia direito, porque eu tinha que selecionar todos os nomes e passar para cima. Isso não aconteceu uma vez, aconteceu mais de uma vez. Eu lembro de uma pequena greve que o pessoal de operação no grande centro de processamento de dados tomou. Eram 40 técnicos. Eles começaram a greve 8 horas da manhã, às 11 horas estavam os 40 demitidos. Aquilo me incomodava muito. Então, eu estava buscando alguma coisa. Eu acho que esse negócio tem muito a ver com pessoas que buscam alguma coisa. Não necessariamente é dinheiro. Às vezes é tempo. Às vezes é mais segurança. Às vezes é poder dar um colégio melhor para os filhos. Às vezes é trocar de carro. Às vezes é poder viajar. Eu não sei, cada um tem suas razões. Mas a gente lida aqui com inconformidades. Se a pessoa está feliz com tudo aquilo que está fazendo, se ela está ganhando tudo aquilo que ela gostaria de ganhar, se ela se sente segura, provavelmente ela não vai se interessar muito em fazer uma coisa diferente. Então, isso nos motivou a buscar. É história longa, mas em resumo, um amigo nosso nos convida. A gente vai numa reunião em São Paulo, lá na Rua Augusta, que tinham 30 pessoas apenas na reunião. Estava começando o negócio aqui no Brasil. E aí, a partir daí, a gente começou a desenvolver a atividade. Nós não deixamos o banco, nem a faculdade. A gente fazia isso paralelamente. E depois de um tempo, quando a gente sentiu que as coisas... Quando eu comecei a enxergar o que era o negócio, cara, eu pensei um dia, eu vou ser milionário fazendo isso. E eu vou ajudar muita gente a ser milionário. É um dos poucos negócios que você tem um baixíssimo investimento e tem uma possibilidade de rendimento muito alta. Se você fizer o trabalho e tratar o tema de forma profissional. Foi assim que nós começamos. Nós tivemos um crescimento rápido, porque a gente se dedicou muito. Tem duas maneiras de você fazer isso. De forma amadora e de forma profissional. Se você fizer de forma amadora, você vai ter resultados de amador. Se você tiver a positura de fazer esse negócio de forma profissional, você vai ter resultados profissionais, um resultado profissional que foi o que aconteceu conosco. Bem, essa primeira foto mostra um jato. Esse jato custa 60 milhões de dólares. Esse é um dos jatos que a empresa, a nossa parceira, tem. Então, tem um hangar. Nós estivemos recentemente agora lá nos Estados Unidos. Jantamos num hangar onde estava um dos aviões presentes, mas tinham vários outros hangares com vários outros aviões. Eu mostro isso para dizer para vocês que a nossa parceira tem bala na agulha. Não é uma empresa que esse ano está aqui, o ano que vem não está mais. Nós já estamos há quase 30 anos, 27, 28 anos, recebendo nossos bônus mensalmente de forma sagrada. e nunca ninguém deixou de receber os seus bônus. E essa empresa nunca saiu de um país onde ela tenha começado a atividade. Então, a primeira parte que eu vou passar para vocês, depois eu vou mostrar umas fotos, etc. Mas é a parte mais importante, eu acho. Porque é entender o que é que a gente faz. É muito simples, mas muitos não entendem. E por não entender, não se interessam, não fazem, porque não tiveram a ideia do que realmente a potencialidade que o negócio oferece. Eu gosto dessa frase do Alvin Toffler, ele é um grande pensador, escritor, escreveu vários livros, A Terceira Onda e tantos outros. A gente tem vários livros dele em casa. E ele diz assim, que nós estamos num processo de constante mudança. E a mudança significa que a gente tem que estar constantemente reaprendendo. Constantemente reaprendendo. O mundo mudou. E nem todos nós mudamos. Nem todos nós estamos aproveitando as oportunidades que o mundo oferece. Sempre quando há problemas, existem oportunidades. E nós temos muitos problemas no Brasil hoje. E ao mesmo tempo nós temos muitas oportunidades para quem enxergar. Eu espero que ao final vocês tenham tido a possibilidade de entender o que a gente faz. Eu vou começar dizendo que o dinheiro nunca desaparece. O dinheiro nunca desaparece. Ele muda só de mãos. Uma hora ele está com os importadores, porque o dólar está muito baixo. Outra hora ele está com os exportadores, porque o dólar está muito alto. Então, isso varia de momento a momento que a situação econômica vive. Então, o dinheiro não desaparece. A grande questão é a seguinte. Onde que está o dinheiro? Eu vou procurar deixar claro para vocês hoje, na minha visão e a visão de muitos que eu leio, onde está o dinheiro e para onde que ele está indo. E vocês, muitos de vocês, têm essa visão também. Eu vou começar mostrando esse quadrante do fluxo de caixa. Ele foi desenvolvido por um camarada chamado Robert Kiyosaki. Eu conheci o Robert Kiyosaki numa convenção em Tampa. Lá estava ele. Ele era pobre naquela época. Vinha de uma família. Ele morava num trailer. Ele e a esposa. Me deu um cassete de presente. Hoje ele é um bilionário. Tem dezenas e dezenas de livros escritos em muitas línguas. Em mais de 20, 30, 40, 50 línguas. E ele fala desse quadrante aí, que são as quatro formas de ganhar dinheiro. Eu lecionei finanças muitos anos da faculdade. E eu não tinha visto uma visão tão clara de como a gente ganha o dinheiro. Quais são as opções que a gente tem. Quais são os riscos e as dificuldades que a gente tem num ou no outro lado do quadrante. Esse lado esquerdo aqui, ó, é onde a maioria das pessoas se encontra. Ou elas são empregadas ou elas são autônomas. Eu estava aí. Eu era empregado e era autônomo. De dia era empregado e à noite era autônomo. E aqui do lado de cá, nós temos os que têm um sistema que faz com que o dinheiro trabalhe por ele. São os donos de negócios, negócios já grandes, e são os investidores. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse quadrinho aí, dizendo assim, empregado, tecnologia assusta os empregados, é um negócio que tem queda de renda, é uma área que a aposentadoria apresenta, basta ver o que está acontecendo no Brasil e em outros países, não é um problema só do país. O sistema de aposentadoria, ele tem inúmeros desafios. Ele não consegue... A conta não fecha. Tem cada vez menos gente recolhendo para fazer aposentadoria e tem cada vez mais gente se aposentando. E aí tem a opção de você ser, de nós sermos autônomos. Mas o autônomo, quando ele começa a ser autônomo, muitos deles descobrem que eram felizes e não sabiam. Porque agora, agora ele é o chefe dele mesmo. E os dois itens aqui envolvem a troca do tempo pelo dinheiro. A grande jogada do nosso negócio é conseguir tempo. E eu vou explicar para vocês isso já em seguida. E aqui do lado de cá, nós temos aqueles, então, que constroem o sistema e investem. E aqui ele não troca o tempo pelo dinheiro. São as quatro maneiras básicas de ganhar dinheiro. Aqui as pessoas trabalham pelo dinheiro e aqui o dinheiro trabalha por eles. Mas, infelizmente, nós já estamos nesse quadrante e muitos outros também estão caminhando para ir nesse quadrante. Qual é a diferença entre esse pessoal do lado esquerdo e o pessoal do lado direito? A grande diferença chama-se ativos. Quem está do lado direito tem ativos. Quem está do lado esquerdo não tem ativos. Mas ativo não é aquele conceito que a gente normalmente tem. Tem um conceito um pouco diferente colocado pelo autor. Ativo é alguma coisa que põe dinheiro no teu bolso. Um carro, por exemplo, não é um ativo. E a casa onde você mora não é um ativo porque ela não põe dinheiro no teu bolso. Ela é um ativo contabilmente, mas ela não põe dinheiro no teu bolso. Então, isso faz com que a vida de quem está do lado esquerdo esteja muito dependente de estar ganhando dinheiro do seu trabalho, do tempo que ela vende para conseguir o dinheiro que ela consegue conseguir. Então, se vocês entenderem o conceito de ativos, facilita muito o entendimento, principalmente os novos, sobre o que a gente faz. Então, ativo é aquilo que põe dinheiro no teu bolso. Se você tem alguns apartamentos alugados, você tem ativos. Porque você pode estar viajando, você pode estar desenvolvendo alguma outra atividade, mas o dinheiro do aluguel, ele continua entrando na tua conta. Você pode ter aplicações financeiras, também são ativo, mas, como nós todos sabemos, cada vez mais o júri é menor hoje, das aplicações financeiras. Você pode ter uma franquia, e essa franquia também é um ativo, ela põe dinheiro no teu bolso. E você pode ter uma rede, como o Madeiro, que é lá de Curitiba, uma rede de restaurantes, também é um ativo. Todos esses ativos têm um ponto em comum. Exigem muito investimento para que seja possível você ter um ativo. E, para você ter esse investimento, você tem que poupar lá no lado esquerdo, mas você não consegue, muitas vezes, nem pagar as tuas despesas, como você vai poupar para construir um capital para poder fazer um investimento. Muita gente não percebe isso. Não é no mau sentido isso, mas há uma ignorância financeira. As pessoas estão caminhando, e o futuro delas é... A minha aposentadoria hoje é R$ 2.700. O meu funcionário em casa ganha R$ 3.000, que limpa a piscina, cuida dos carros, cuida do jardim, ganha mais do que a minha aposentadoria. Então, muitos estão caminhando nessa direção, mas não se dão conta, ou não querem se dar conta, ou ela só começa a perceber quando vai chegando um tempo que ela vai ter que se aposentar. Aí ela diz para ela mesmo, cara, estou com um problema. O dinheiro não dá para nada. Não paga nem o plano saúde, que é caríssimo hoje em dia. Enfim, mas essa é uma alternativa. Alguns conseguem, parabéns, ter um ativo nessas condições. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que surgiu uma coisa chamada internet. E o mundo mudou. Hoje, você pode ter ativos baseados no conhecimento e não no investimento financeiro. Os autores dizem, você não precisa ferro, aço, tijolo para ter um ativo. Você usa o teu conhecimento e constrói um ativo. Em resumo, o nosso negócio, o que nós estamos explicando aqui hoje, é como construir um sistema que gera renda e que seja um ativo. E sem investimentos financeiros. Esse é o nosso trabalho. É como desenvolver um sistema. Onde é que está a oportunidade? É sobre isso que nós vamos falar. Aqui nós temos vários exemplos de empresas que surgiram a partir dessa evolução de pensamento que eu estou falando. Não são grandes investimentos financeiros, foram conhecimentos. Por exemplo, o Instagram, uma empresa que foi vendida por um bilhão de dólares para o Facebook. Um menino chamado Krieger, a parte dele na venda foi cem milhões de dólares. Cem milhões de dólares. Quando que um menino de 29 anos iria conseguir, num mundo convencional, desenvolver uma atividade por alguns anos que lhe renderia um valor de cem milhões de dólares? Impossível. Todos os grandes bilionários e milionários do passado construíram com ferro, tijolo, aço, as grandes redes de hotéis e coisas do gênero. Um outro exemplo é o WhatsApp, que todos vocês conhecem. Recentemente, algum tempo atrás, houve uma decisão judicial para tirar o WhatsApp do ar. E quando ele foi retirado do ar, o Brasil parou. E todo mundo queria matar o juiz. Porque, simplesmente, hoje o WhatsApp é utilizado não só no relacionamento pessoal, mas no relacionamento comercial. Você vende muito produto pelo WhatsApp hoje. E o WhatsApp é o quê? É uma ideia criada por quatro jovens, e os russos, por sinal, vieram paupérrimos para os Estados Unidos. Eles entravam na fila para pegar comida grátis, para poder, juntamente com a sua mãe, alimentar e construíram um império, um negócio que vale bilhões e bilhões de dólares. Um negócio baseado no conhecimento. Nós temos o Airbnb, que é aluguel de quartos, aluguel de casas. Então, nós temos o Netflix, que substituiu o Blockbuster. O Blockbuster era a maior rede de aluguel de vídeos do mundo. Quando surgiu o Netflix, permitindo baixar vídeos nas casas, simplesmente o Blockbuster, bye bye, morreu. Existem organizações convencionais e existem organizações exponenciais. A oportunidade está nas organizações exponenciais. A oportunidade está em trabalhar com o ativo dos outros. Essas empresas, por exemplo, o Uber, trabalha com o carro dos outros. O Airbnb trabalha com os imóveis dos outros. O Spotify, ele disponibiliza milhões de músicas, mas ele não tem a propriedade das músicas. Então, eles trabalham esses negócios da nova economia, chamada nova economia, trabalham com os ativos de terceiro e são exponenciais. Quando nós tínhamos o Blockbuster, para você, para a rede aumentar o seu volume de faturamento, ela tinha que ter tendo mais instalações, mais funcionários, mais vídeos. Quando você tem um Netflix, você tem uma estrutura montada e você não tem que estar aumentando o seu investimento. É um negócio exponencial. O nosso negócio trabalha com ativos de terceiros, não são os ativos nossos, são os ativos da empresa da qual a gente é parceiro. E essas empresas, e o nosso negócio, ele não tem limites, conforme vocês vão entendendo, na medida que a gente vai conversando. Por exemplo, esse senhor que aqui está, o Gilberto, amigo nosso, ele tem uma escola de inglês em São Paulo, tem 13 mil alunos por ano, tem uma sala de aula, porque todo o treinamento dele é dado através da internet. Esses dois também, Richard DeVos e David Handel, montaram um negócio que precisa até hoje. Um modelo que dá oportunidade para cada um de nós ter o seu próprio negócio, porque eles não vendem os produtos, os produtos são usados e comercializados por nós. Todos esses negócios têm um ponto em comum. além de trabalhar com ativos de terceiros e além de serem exponenciais, são baseados em plataforma. Tomem nota dessa palavra, plataforma. Cada vez mais o mundo vai ser movido por plataformas. Tem uma menina, amiga nossa, nós estivemos agora juntos no final de semana, com a minha família, ela está montando uma plataforma chamada Fauna. E ela vai ter uma base de dados com centenas de pessoas veterinárias e ela vai ter centenas de clientes usando o serviço do veterinário. O que ela está fazendo? Uma plataforma. Como ela vai ganhar dinheiro? Uma comissão sobre os serviços que foram emprestados por estes veterinários. Cada vez mais a gente vai ouvir falar em plataforma. Vai ter plataforma para tudo. Essa é a tendência que a gente está sentindo. O que a gente faz nesse nosso negócio? É simples para caramba. A gente faz a mesma coisa que faz hoje, só que de forma inteligente. A gente não muda o que a gente faz. Quem toma banho todo dia aqui? Pô, até pouca gente, hein? Quem toma banho todo dia aqui? Para tomar banho todo dia, nós todos vamos no supermercado. A gente não vai mais, mas a maioria vai no supermercado. Ora, aqui, a gente continua fazendo a mesma coisa. Só que ao invés de ir no supermercado, a gente compra do nosso próprio negócio. Tem duas alternativas na vida, na tua vida financeira. Construir no lote do vizinho ou construir no teu lote. Quando você compra no supermercado, você está construindo no lote do vizinho. O dono do supermercado vai comprar uma outra Mercedes-Benz no final do ano. Vai mudar de modelo. Era o meu caso. Eu ia de jato, ficava num bom hotel, era respeitado, mas eu não tinha ativo. Se eu não trabalhasse no mês seguinte, não tinha renda. Nós temos um menino da Argentina que tem 29 anos, faz muito sucesso no negócio. E muitos de vocês ouviram o Pablo falar. Ele ficou viajando agora, neste ano, 51 dias. Quando ele voltou, o volume de negócio dele estava muito maior do que quando ele saiu. Por quê? Porque ele não troca tempo por dinheiro. Ele tem um sistema, ele construiu um sistema. E independente da presença dele, o sistema continua funcionando. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer a mesma coisa que a gente faz, tratando, porém, de forma inteligente. Nós temos casa na praia, tem produtos do nosso negócio. Nós temos casa nos Estados Unidos, temos produtos do nosso negócio. Nós temos casa nas fazendas, temos produtos do nosso negócio. A gente substituiu o fornecedor, porque este é o nosso terreno, não é o terreno do vizinho. Então, quando as meninas eram pequenas, elas sempre gostam de ter novidades. E eu disse, olha, a partir de agora, você vai poder usar estes perfumes aqui. Se você quiser usar, são estes perfumes. Fui democrático, é ou não é? Você vai poder usar estes perfumes aqui. Então, aqui está o supermercado. E aqui está como funciona o sistema. Temos o fabricante, temos o distribuidor, temos o atacadista, temos o logista e temos o consumidor. O custo aqui, às vezes, ele é, entre aspas, baixo. Mas, na medida que o produto vai caminhando, quando ele chega aqui para nós, o preço é bem mais salgado. Nós pagamos um valor, muitas vezes, superior ao custo da fábrica, porque tem o custo dos intermediários. Então, o que acontece no nosso modelo? Elimina-se o distribuidor, elimina-se o atacadista, elimina-se o vadigista e a compra é feita diretamente do fabricante. E esse dinheiro que iria para os intermediários, esse dinheiro é distribuído entre nós que participamos do negócio. Então, o nosso trabalho é ter uma plataforma que une os produtos e que une os consumidores e as pessoas interessadas em desenvolver o negócio. Então, como é que se transforma seu lar, seu smartphone, em uma empresa? Se compra direto da fábrica, tem 30% de desconto, a economia em relação às outras marcas é 50%. E você constrói um sistema, criando uma comunidade empresarial independente em rede, para distribuição de produtos, serviços e informação. É isso que a gente faz. Onde há um problema, existe uma oportunidade. O problema é ficar pagando muito caro os produtos. A oportunidade é a gente ter um modelo de negócio onde a gente tem um código. Cada um de nós tem um código. O nosso é 310, 805, 1850. Sei de cor. Cada vez que eu compro alguma coisa, eu uso esse código. Cada vez que alguém de vocês compra alguma coisa, usa esse código. Você pode cadastrar clientes que vão fazer compras. E esses clientes estarão ligados a esse código. Qual é a parte boa? Se é um negócio móvel, você não está amarrado a um local físico. Hoje, nesse caminho de Curitiba para cá, que demorou um tempo enorme, eu falei com muita gente. Fiz muito relacionamento. O negócio é móvel. Ele funciona em Curitiba, ele funciona em Viracopos, ele funciona em Passo Fundo. Ele não está amarrado a um local físico. Você trabalha com quem quiser, você trabalha quando quiser e você trabalha onde quiser. Você já deve ter visto alguma matéria na revista Exame ou na revista Veja, de meninos que têm uma sacola nas costas, que giram pelo mundo só controlando no internet e no celular qual é o volume de negócio que está acontecendo. Alguém já viu alguma matéria sobre isso? Tem livros escritos sobre isso. Esse é o nosso negócio. Você trabalha com quem quiser, onde quiser, com quem quiser. Tem as seguintes características. Vejam bem, quando esses dois caras que eu mencionei ali, bolaram esse negócio, um ponto alto foi a qualidade do produto. Esse produto existe há quase 60 anos e não tem ninguém, um deles, que é o LOC, e não tem nada que concorra com ele. Não há um produto feito à base de coco. Aliás, por sinal, vai começar a ser produzido aqui no Brasil. Já estão trabalhando para produzir aqui no Brasil, o que vai ser muito bom para nós. Uma boa medida que a Helmut está tomando. Mas a grande jogada, na minha opinião, não foi o produto, foi o modelo de negócio. Para vocês terem uma ideia do potencial desse negócio, a China lançou recentemente um produto chamado, é um drink, é um energético. E lá tem uma rede grande. Em três minutos, foram vendidos um milhão de energéticos. Em três minutos. Esse é o potencial do negócio baseado em rede. E é baseado na... Então, a grande jogada foi o modelo do negócio que tem essas características. A desintermediação, então eu expliquei, nós eliminamos intermediários. A duplicação, porque cada um que toma banho, que tem um telefone celular, ou mesmo que não tenha, ele pode vir a fazer parte da tua rede. Gente, nem há dinheiro fazendo isso. Quando nós começamos, não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha notebook. A gente tinha que entrar na fila do Bradesco para fazer uma compra, mandar por fax para São Paulo. Hoje a gente compra 24 horas por dia através do telefone. A gente convida pessoas para participar. Por exemplo, é muito legal fazer uma reunião física, mas nós temos uma pessoa no nosso grupo que nas últimas duas semanas apresentou essa oportunidade, como eu estou apresentando aqui, para duas mil pessoas pela internet. Duas mil! Uma coisa é você fazer uma reunião numa casa com 20, 30 pessoas. Outra coisa é você fazer uma reunião para 300, 400 pessoas usando a internet. Então, a possibilidade de duplicação aumentou muito. Não é um negócio global, não é um negócio, por exemplo, você tem uma pequena loja, você está restrito àquela região da loja. Aqui você não está restrito a nada. O teu limite é a tua imaginação. Nós cadastramos agora, recentemente, gente de Roraima. Eu estava falando com uma pessoa de Lençóis Paulistas, que acabou de se cadastrar também. Não há nenhuma limitação física. E é baseado no conhecimento. O que a gente tem que aprender aqui é como fazer isso. Uma das razões de que pessoas desistam é que elas não aprendem como fazer. Mas nós temos recursos aqui, os melhores possíveis, para ensinar a todos sobre como fazer. É um negócio que se começa do zero, você não precisa de investimentos. E você vai construir na velocidade que você quiser. Quanto mais profissional, maior a velocidade. Esse menino, Pablo, em três anos, reuniu numa convenção sete mil pessoas. Em três anos. Alta velocidade. Ritmo intenso de trabalho. E o retorno é espetacular. Vocês vão ver alguns números aqui. O retorno é muito bom. Por exemplo, um primeiro exemplo que eu vou dar de uma pessoa que traz três pessoas apenas, ela ganha R$ 1.500. Para ganhar R$ 1.500, ela tem que ter R$ 300 mil aplicados. Isso ela pode ganhar numa semana. Ela convida três, que entrem com R$ 300 pontos, mais os R$ 300 pontos dela, vai dar uma renda superior a R$ 1.500. Por quê? Porque os intermediários não estão ganhando dinheiro. Porque não tem publicidade. Porque o ganho que iria para essas pessoas, ele é distribuído para as pessoas, de acordo com o critério do valor que as pessoas, do esforço que as pessoas colocam na atividade. Então, a primeira forma de ganhar é quando a gente compra. A gente compra por telefone, a gente compra pelo celular, a gente compra pela internet. É 30% de desconto. A movimentação de produtos, se eu for vender, é 43%. E a construção do negócio. Eu, para ser bem sincero, eu entrei mais para usar e para construir o negócio. Porque a grande jogada está na rede. A grande jogada está em construir um ativo. Quanto mais gente movimentando produtos, maior é a tua rentabilidade. Então, você entra, tem dois kits. Um kit custa R$ 289, você paga R$ 139, tem uma margem de 100% na venda, ganha R$ 149, outra que tem, se paga R$ 399, vende por R$ 830, tem um lucro de R$ 430. Então, você entra, se você movimentar alguns poucos produtos, você praticamente entra de graça no negócio, com 100% de lucratividade. Eu vou mostrar aqui três tópicos para a gente deixar claro como funciona o processo. O primeiro tópico é assim, eu transformo o meu smartphone, eu transformo o meu lar, num centro de economia. E o conceito é esse que eu já expliquei para vocês. Ao invés de comprar do supermercado, a gente compra da gente mesmo. E vai construindo o futuro. Tem muitos produtos. E eles atendem várias áreas. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes. Vocês podem conversar com as pessoas que convidaram vocês. Mas todos eles são mais baratos do que comprar na concorrência. Então, por exemplo, esse é o LAC. É um produto... Carro-chefe. Foi o primeiro produto que a Elman colocou. É um produto biodegradável, concentrado, rende até 200 litros. Então, aqui você tem o rendimento do produto. Então, para lavar vidros, por exemplo, você pode diluir em 200 litros, você vai pagar... Esses dados não estão muito atualizados, mas é mais ou menos isso. Você vai pagar por litro 14 centavos. A concorrência é mais de um real por mesmo litro. Então, é uma diferença enorme de ganho. Tem muita gente que se dedica às vendas e com um resultado muito positivo. Aqui mostra o poder de concentração do produto e o número de produtos da concorrência que são necessários para ter o mesmo rendimento e o ganho. Aqui está faltando a economia, mas depois... Ah, está aqui, 94 e 40. Uma coisa bacana é assim. Os produtos são biodegradáveis. Então, de alguma forma, de alguma maneira, a gente está dando a nossa contribuição com o meio ambiente. A gente não está fazendo isso que vocês estão vendo aqui na foto. Isso é muito legal. Então, a primeira coisa sou eu. Eu passo, eu troco de fornecedor, uso os produtos, tenho desconto de 30%. Essa é a primeira parte do processo. A segunda parte, você transforma seu smartphone, sua casa, num centro de receita. Você começa a ganhar dinheiro agora. Você pode comprar e vender. Ou você pode cadastrar uma pessoa como cliente. Quando você compra e vende, tem várias criatividades. Por exemplo, esse é um grupo lá de Curitiba que agrega valor ao produto. Nas épocas festivas, Natal, Nonô, Namorado, Dia das Mães, Dia das Crianças, eles preparam produtos com uma embalagem adequada e colocam uma margem maior, porque tem o trabalho que eles desenvolvem de preparar os produtos de uma forma diferenciada. Aqui nós temos o exemplo da produtividade e dos objetivos do creme dental. Aqui é um pré-lavagem que rende mais de 700 aplicações. Então, vamos para a parte do dinheiro. Primeiro passo. Primeiro passo, eu uso o produto. Eu faço 300 pontos. Eu faço 300 pontos. Segundo passo, eu trago três pessoas que fazem 300 pontos também. Então, agora, você tem 1.200 pontos. 1.200 pontos gera... Aqui tem um exemplo do que significam 300 pontos. 75 cremes dentais de 200 gramas representam 300 pontos. É a base de cálculo aqui. Tem uma promoção, então. Cada pessoa que você traz, trazendo ela no mês ou no mês seguinte, você ganha 100 reais. 100, 100 e 100. E como você traz três no mesmo período, você ganha mais um prêmio de 200. Então, são 500 reais. Daí, se você vender os seus 300, você vai ter uma margem de 627 reais. E se você for ver o bônus que você vai receber, o bônus vai ser mais ou menos de 419 reais. Total, 1.546 reais. Não precisa ser creme dental, pode ser qualquer produto. Para você receber 1.500, você tem que ter aplicado 300 mil reais. É incrível ganhar dinheiro desse jeito e ter essa oportunidade, porque os intermediários não estão ganhando dinheiro. A parte 3, então, primeiro você usa. Segundo, você comercializa, você trai mais gente. E terceiro, você começa a construir o seu ativo através do desenvolvimento de líderes. Você vai desenvolvendo líderes. Quanto mais líderes você desenvolve, maior é a rede. Quanto maior a rede, maior o consumo. Quanto maior o consumo, mais você ganha. Você ganha sobre o volume. Então, tem pontos. Quando você tem 600 pontos, você ganha 9%. Quando você tem 1.800, você ganha 12% e assim por diante. É como se fosse uma milhagem. Os pontos vão se acumulando, você ganha, ao invés de ganhar mais passagem, você ganha dinheiro. Agora vejam que interessante. Esse camarada aqui tinha trazido 3 pessoas. E agora, 3 pessoas. E agora ele trouxe, cada uma dessas 3, trouxe mais 3. Esse é um exemplo, cada um trazendo 3. E ele trouxe mais 3. Bom, o que ele vai ganhar? Daqueles que ele trouxe novos, ele vai ganhar 100, 100, 100 e mais 200. Das vendas dele, ele vai ganhar, se ele quiser vender, se ele quiser consumir, ele não ganha essa parte. Ele vai ganhar 627. E o bônus, com esse volume de pontos, 4.800 pontos, ele já ganha um bônus de 15%. 1.541. Esse cara vai ganhar 2.663 reais. Para ganhar 2.663 em uma aplicação, tem que ter mais de 500 mil reais aplicados. Como que a gente vai aplicar 500 mil reais? E a coisa continua. O que dá para entender agora, já, é que o poder não está no produto. O poder está na rede. Então, a jogada é você usar uma estratégia para ter uma rede grande. E uma grande estratégia é levar as pessoas na convenção. Uma grande estratégia é conectar essas pessoas ao programa de educação. Então, o que a gente tem por objetivo? Desenvolver a habilidade de conseguir com que um grande número de pessoas faça a coisa simples, de forma consistente, por um longo período de tempo. As pessoas veem um triplo diamante, nós somos triplo diamantes fundadores. É um grupo enorme, enorme. Só em uma das linhas, tem mais de 500 platinas. É um grupo enorme. Mas a gente começou igual a cada um de vocês. Começamos do zero. E o país tem 220 milhões de habitantes. E a gente não é mágico, não é extraordinário, não é fantástico. A gente faz simplesmente as coisas simples de forma rotineira. Coisas simples de forma rotineira. Como é que eu vou construir a rede? Eu vou conectando pessoas. Conectando pessoas. O meu celular conectando com a fábrica, com o fornecedor. Primeiro objetivo, fazer 10 mil pontos. Eu vou dar um exemplo já em seguida do que precisa fazer para chegar a 10 mil pontos. Então, ganho de 3 a 5. Eu não gosto de exagerar, coloquei um número baixo, mas nós temos gente com 10 mil pontos e um pouquinho mais, ganhando 7, 8, 9 mil reais. Então, aqui é um número conservador. Como chegar a prata em 3 meses? Se você trouxer 3 e cada um dos 3 for trazendo mais 3, vai girar um volume neste exemplo aqui. Ele já tinha trazido 3, cada um dos 3 trouxe mais 3 e cada um dos 3 traz mais 3. Dá um ganho de 7.129. Para ganhar 7.129, tem que ter um milhão e meio de reais aplicados. Só que é o seguinte, isso não para aí. Não é como o teu apartamento que está lá parado. Todos, no nosso grupo, entram por mês mais de 5 mil pessoas no Brasil. Na Argentina, muito mais. São milhares de pessoas. Todo mundo toma banho, todo mundo usa shampoo, todo mundo usa desodorante. Isso não para. Se a gente estiver ativo e ensinando as pessoas, fazendo as coisas básicas. Muito bem, então quem chegou em 10 mil pontos vai ter a oportunidade de fazer uma visita na fazenda Nutrilite. É a maior fazenda de acerola do mundo. Fica no estado do Ceará. Espetáculo. Clarissi já esteve lá, muitos já estiveram. Então o seminário vai ser lá. Tem ganhos então, né? Um novo platino, ele ganha 15 mil por chegar platino, ele vai para o seminário de lideranças e se ele fizer para o seminário de novos platinos e se ele fizer 120 mil pontos, ele vai para o seminário de liderança, que vai ser neste navio aí. Nós vamos ter 3 mil pessoas aí. O navio inteiro está fechado simplesmente para as pessoas do negócio. Segundo objetivo, o que o Giovanni e a Ana já alcançaram, ajudar 3 pessoas a fazer os 10 mil pontos. 3 pessoas. Vai dar um ganho de 10 a 20 mil, pode ser mais, pode ser menos, isso é um ganho médio. E o terceiro objetivo é um grupo de 6 com 10 mil pontos. Isso é um valor também conservador, tem diamantes ganhando 40, 50, tem diamantes ganhando 100 mil reais por mês. Depende do volume do teu negócio. O negócio continua crescendo enquanto você estiver desenvolvendo o teu trabalho. E há uma carreira, você começa aqui com 9%, 12, 15, 18, prata, platina, esmeralda, diamante, não é uma coisa estática. Essa parte é mais difícil de explicar, mas ela é muito boa. Ela é muito boa. E eu vou fazer força para explicar aqui. Digamos então que essa primeira fila aqui tenha 20 pessoas e eu patrocinei essas 20. 20 pessoas. Nós temos mais de 80 frontais, mas só 20, digamos assim. E cada um fez 10 mil pontos. A companhia considera um crédito para mim de cada um que fez 10 mil pontos. 20 vezes 1 são 20 créditos. 20 créditos você recebe no final do ano um valor de 210 mil reais. 210 mil reais. Todo ano que você tiver os 20 grupos que fizeram 10 mil pontos tem um ponto de crédito. Mas o pessoal não quer parar. O platino, a maioria dos empresários quer chegar a platino, certo? Sim ou não? E a maioria dos platinos quer chegar a o quê? Quer chegar a esmeralda primeiro. E a maioria dos esmeraldas quer chegar a o quê? Diamante. Se esses 20 agora chegarem a esmeralda só num dos grupos nossos nós temos mais de 40 esmeraldas. Num dos grupos apenas. Aí vale um ponto e meio. Um ponto e meio vezes 20 são 30 pontos. 30 pontos o cheque vai ser de 420 mil. Fora os ganhos normais que todos nós temos. Isso é um ganho adicional. Mas agora o esmeralda ele quer chegar a diamante. tem vários que vão chegar a diamante esse ano. Nós vamos ter no nosso grupo todo considerando a Argentina, Colômbia e Brasil mais ou menos 18 diamantes até o final de agosto. Mas agora eles são diamantes. E cada diamante agora são 3 pontos. 3 vezes 20 total de pontos é 60. E quer você queira ou não eles vão te pagar aquele valor que ali está. 1 milhão 260. Essas coisas estão para mudar em alguns aspectos mas eu estou mudando estou explicando como é ainda hoje. Eu já vi no Havaí um senhor chamado Dex Rieger ganhar um cheque de 4 milhões de dólares. Então é o seguinte tem dinheiro depende dos volumes e os volumes dependem do que? Da educação e dependem do trabalho. Bom, uma coisa bacana é assim você não está sozinho nesse negócio você tem uma equipe de apoio você tem gente que vai te ajudar vai te orientar vai te aconselhar e vai dar um direcionamento. Esse é um dos pouquíssimos negócios que eu conheço que o teu êxito depende do êxito da pessoa que você está ajudando. O teu sucesso é baseado no sucesso do outro. se a outra pessoa não cresce você não ganha. O teu crescimento está vinculado ao crescimento dela. E a nossa sócia aí está mais de 50 bilhões de dólares distribuídos em bônus nesses anos todos. A Emo distribui um terço do seu volume das vendas em forma de prêmios em forma de viagens em forma de bônus e por aí afora. São 3 milhões e meio de empresários está há 25 anos no Brasil. E aqui tem todas as marcas que fazem parte do conjunto de produtos que a empresa oferece. Essa é a fábrica em Michigan uma fábrica que tem 2 quilômetros de extensão. Acabamos de vir de lá participamos de uma viagem agora recentemente. E aqui uma informação para vocês como está o mercado mundial. Esse dado é de 2013. isso me entusiasmou muito porque tem pouca coisa aqui na América Latina. Se vocês olharem aqui Ucrânia 138 milhões Rússia 615 Japão 1.2 Coreia 915 Taiwan Tailândia Malásia Índia Nós representamos apenas 1% do volume de vendas e nós temos na América Latina mais de 400 milhões de pessoas. Eu não estou aqui por acaso. Nós estamos atrás de construir uma tremenda organização com o trabalho de vocês com o trabalho dos líderes e ocupar o nosso espaço. Na última convenção nós tivemos agora 4 mil pessoas. Nós já vendemos para a próxima perto de 8 mil ingressos. Nós estamos fazendo a nossa parte. Bom, como é que eu vou aprender? Como aprender a ser empreendedor? Essa é um tipo de reunião é para explicar o negócio. Espero que vocês estejam aproveitando. É uma chamada orientação empresarial. Daí tem áudios de líderes dessa reunião. Nós vamos ter um áudio provavelmente que está sendo gravado. Nós temos os livros nós teremos os treinamentos virtuais e presenciais nós temos uma sala virtual com reuniões todas as noites todas as noites nós temos reuniões nesse momento está havendo uma reunião nós temos os seminários nós temos as convenções então nós temos livros nossa livro é uma coisa maravilhosa a gente aprendeu a navegar com os livros eu lecionava na faculdade eu lia muito livro mas ia livros técnicos eu não lia escola de negócios eu não lia marketing de rede de distribuição eu não lia os novos profissionais eu não lia segredos da mente milionária então a gente tem muito material inclusive esse livro aí que na minha opinião é um livro básico para quem quer fazer esse negócio como fazer amigos e influenciar as pessoas mais de 50 milhões entendidos essa é a nossa escola de líderes todos os meses os líderes se reúnem com as suas equipes e leem um livro por mês nosso sonho é ter em 2020 mais de 25 mil pessoas lendo um livro por mês é isso que nós vamos atingir temos os seminários mensais no dia 14 de abril a Gisele Pipino e aqui vocês vão ter nos dias 24 24 aqui 25 e Chapecó 24 Chapecó 25 aqui e Juiz um casal sensacional vão ser diamantes logo são esmeraldas fundadores ele chama-se Jorge ela chama-se Simone vocês não podem perder esse evento eles tem muito conteúdo tem uma história saindo do zero como a maioria sai todos saem e tem uma história bacana para contar e conhecem muito do negócio estejam presentes e compartilhem essa informação com as pessoas do seu grupo aqui foi a nossa convenção que aconteceu agora nos dias 3 e 4 de março uma convenção sensacional considerada uma das melhores dos últimos anos e essa será a próxima nós vamos ter um casal de jovens Nelson e Jennifer são jovenzinhos tem menos de 30 anos são diamantes da Colômbia nós vamos ter a Maria Cecília e o Ariel ela é a patrocinadora do Pablo é quem ensinou o Pablo é jovenzinha tem menos de 30 anos vai estar conosco nós vamos ter um casal dos Estados Unidos Nath e Nelly moram em Nova York são grandes amigos nossos e vamos ter o Caoro Nakajima que foi o primeiro duplo embaixador coroa 40 grupos qualificados no mundo estarão aqui conosco vai ser espetacular quem comprar quem comprar o seu convite em mais 3 vai concorrer a uma viagem para Buenos Aires agora nós estamos indo com 2 diamantes para Paris semana que vem provavelmente e vamos estamos elegendo os nomes de quem irá conosco para Dubai quem participou da convenção no março e comprou você em mais 3 está concorrendo essa viagem conosco para Dubai então muito legal aqui são as reuniões virtuais eventos do nosso grupo em Bogotá aqui os diamantes brasileiros aqui temos o Adevara o Sirita a Carita e os diamantes também de São Paulo mais da convenção veio duplicado e esse é o movimento que a gente está lançando no Brasil inteiro quem já participou de um U35 aqui aqui não houve nessa região ainda nós reunimos 1.800 jovens com menos 1.500 jovens com menos de 35 anos de idade em Cuiabá Curitiba foram perto de 500 Joinvilha mais ou menos 500 pessoas nós reunimos com menos de 35 anos perto de 2.500 pessoas em eventos vamos ser em Porto Alegre agora no dia 21 de abril nós estamos fazendo o que? nós estamos renovando os grupos gente jovem sangue novo legal o negócio é para todo mundo os jovens não precisam ficar a parte do que está acontecendo é uma tremenda oportunidade para os jovens e aqui eu quero chamar a atenção de vocês dessa transparência que fala da sala virtual eu estava agora em Las Vegas e os pessoal da Argentina estava lá e eles disseram assim para mim você poderia falar uns 30 minutos para o nosso grupo da Argentina eu disse claro eles subiram pegaram uma sala colocaram duas cadeiras uns telefones celular em 25 minutos tinha 1.800 pessoas naquela sala estão me entendendo? 1.800 pessoas esse é o mundo da internet é para onde nós estamos indo em 20 minutos reuniram 1.800 pessoas que assistiram fizeram perguntas etc é um bom ponto para vocês prestarem atenção também nós podemos crescer muito muito no uso da internet para o desenvolvimento e para o crescimento do negócio vejo aqui uma reunião de jovens essa menina tem 18 anos nessa fira chama-se Julie mora em Cuiabá aqui é o evento que vai acontecer agora em Frederico Vestefale no dia 23 de março e aqui já são alguns diamantes e vou mostrar algumas fotos para vocês é um dos nossos diamantes aqui está quando ele tinha 4 anos de idade e aqui está ele agora como diamante veja transformação é um negócio de transformação essa é a nossa casa em Curitiba a área de hóspedes a nossa casa fica lá na frente é onde nós nos reunimos com os platinos sempre após as convenções agora não é mais possível são muitos platinos nós fizemos uma reunião com safiras e acima e nesse ano agora em setembro nós vamos fazer uma reunião com novos platinos todos os que qualificarem esse ano vão participar desse jantar essa casa da praia a gente faz alguns passos sete aqui né aconselhamento vários aconselhamentos acontecem aqui e afinal o Aristóteles dizia assim a gente só vai fazer alguma coisa se tiver uma razão é bom a gente pensar um pouquinho qual seria a nossa razão a minha eu já falei era segurança mas pode ser trocar de carro pode ser trocar de casa pode ser ajudar na formação dos filhos pode ser viajar descansar pode ser passar um bom tempo numa praia e o negócio oferece várias viagens viagens de turismo né essa por exemplo é uma viagem que nos ofereceram na na ilha de Peter Island aqui temos o Crown Basta do Tim Folley sua esposa José Bobadilha isso aqui nós já estamos onde? estamos em Eida Michigan aqui estamos na Rússia na muralha da China aqui caminhando em Michigan também numa visita à fábrica essa é uma foto da visita à fábrica com vários líderes aqui dentro da fábrica com a minha esposa esse é o reconhecimento do menino da Argentina tinha 7 mil pessoas nesse evento e ele conquistou isso em 3 anos aqui nós estamos no hangar da empresa foi um jantar sendo observado pelo jato pelo jato da Emo um dos jatos da Emo Las Vegas aqui na Europa nem lembro mais que país é isso acho que foi Viena aqui nós estamos perto de Las Vegas 2, 3 horas de Las Vegas no Grand Canyon é muito conhecido esse local um local de muita atração turística nós alugamos vários mustangs conversíveis e saímos de Las Vegas e fomos lá para almoçar nesse local aqui são os platinos presentes numa das convenções na convenção de março o número cresce a cada convenção aqui são os nossos líderes mais de 200 que estiveram em Las Vegas no seminário de lideranças aqui estamos na China na muralha da China sendo reconhecido como tribo diamantes aqui na muralha da China aqui em Copenhagen muralha da China aqui em Las Vegas por que que uma pessoa não faz na minha avaliação primeira razão que a pessoa não faz isso que nós estamos falando aqui é por medo medo do que os outros vão pensar medo de que eu vou falhar medo de que não vai dar certo e o livro um dos livros que a gente leu fala assim que a mágica de pensar grande diz assim a ação cura o medo aqui o negócio é fazer entra começa a fazer vai errando vai aprendendo vai melhorando vai corrigindo mas a ação cura o medo outra razão que as pessoas não fazem é baixo autoestima muita gente tem uma autoestima muito baixa isso é fruto de uma programação mental o subconsciente foi muito agredido em termos de situações que a pessoa viveu e gera esse tipo de situação ou a pessoa não entende os benefícios no duro quando eu falo aqui que tem gente ganhando 100 mil reais como diamante eu sei que muita gente fica com dúvida e pensa será mas tem mas tem então os benefícios principalmente não é só dinheiro é o desenvolvimento pessoal é o tempo e etc e muitos não sabem como fazer querem fazer mas não sabem como fazer aí a resposta está no programa de educação eu coloquei essa foto com o diamante executivo de porto rico ele chama-se Ivan ela chama-se Beba isso é na nossa casa agora depois da convenção porque eles já mostram uma das coisas maravilhosas que o negócio tem que é o negócio passar dos pais para os filhos eles receberam o negócio dos pais que faleceram e assumiram o negócio e tem hoje na sua organização mais de 30 diamantes continuam crescendo bastante aqui a revista da Elmoy e eu vou concluir com essa frase sobre atitude eu acho que tudo tem a ver com 97% nesse negócio é atitude e aqui está escrito assim o pensamento do Charles Twindle atitude faz a diferença atitude é mais importante do que os fatos é mais importante do que o passado do que a educação do que o dinheiro do que a circunstância do que as falhas do que o sucesso do que as outras pessoas pensam ou dizem todos nós enfrentamos desafio desafios todos nós temos situações para enfrentar a questão não é a situação e nem o desafio a questão é como a gente reage a ela quanto melhor a nossa atitude mais chance a gente tem na vida quanto melhor a nossa atitude mais chance a gente tem nesse negócio também fiquem com Deus uma boa noite para todos a gente tem a gente tem a gente tem que irá para a gente vamos lá e vamos lá e eu Obrigado.